Olá! Gostaria de mostrar para vocês aqui, olha, alguém vai dizer que isso aqui é puro mato, né? Realmente. A gente tem aqui a parte do horto medicinal do Panisa, né? A gente, por incrível que pareça, né? Por conta da pandemia, né? Foi deixado de cuidar. E olha lá, a gente tem aí alguns arbustos que chegam a 5 ou 6 metros de altura, né? Eu estou fazendo um vídeo só para mostrar para vocês a diferença, porque daqui a uns dias eu vou mostrar para vocês já como é que eu vou trabalhar em toda essa região. Olha lá, você quer conhecer a arvorezinha? Esse aqui é o curry de árvore, né? É uma planta que dá um frutinho maravilhoso, a folha é bem aromática. A gente tem pariparoba. Aqui a gente tem uma planta, né? Que eu nunca imaginei que eu fosse filmar, né? Foi a primeira vez que eu vi aqui. A gente tem a cava-cava, né? Então é uma planta que é do Pacífico Sul, né? E aqui a gente tem uma planta muito parecida. E é uma piperácea também, né? Porque a cava-cava é da família da pimenta do reino. A gente tem a pariparoba. Aqui, olha lá, olha que coisa interessante. Rente o muro. No muro a gente tem aí o furo à parede. Aqui a gente está falando da pariparoba, né? É uma planta que é muito... Pariparoba, não, desculpa. Essa é a parietária, né? É uma planta que é fantástica, né? Para a parte urinária, né? Infecções urinárias. Ela está com presentinho, olha. Toda florida. Olha que legal aí, ó. As flores da pariparoba. Opa! Parietária. Está com a cabeça da pariparoba. Olha lá. Olha os detalhes aí da flor. Vamos ver aqui a folha. Para você tentar identificar, né? Muitas vezes... Olha o caulezinho vermelho, né? Muitas vezes ela cresce, né? Em vasos. Quer ver, ó? Olha que coisa interessante. Aqui a gente tem a... A gente tem a caixa d'água, né? E embaixo da caixa d'água... Olha quem está aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que lindo. Toda... Bonitona. E não adianta tirar daqui. Ela sempre gosta daqui, né? Então... É uma plantinha meio exigente, né? A gente tem ali... Aqui a gente tem... Colou um pouco de folha de pata de vaca, né? Da baúina forficata. Ali a gente tem a pata de vaca. Atrás, né? A gente tem as folhas lá mais altas. É... Sangue de dragão. Olha lá, ó. Sangue de dragão lá no fundo. Sangue de dragão ali, né? A embaúba, né? Com as folhas grandes. A gente tem ali o... A mão de Deus, né? Que foi usada mais pra... Pra... Utilizar aqui pra... A gente vai fazer a adubação, né? É... E aí... Toda essa parte verde, né? Ela vai produzir muita... Matéria orgânica, né? Pra gente brincar um pouquinho. E aí debaixo a gente tem espinheira santa. Tem as melaleucas, né? Duas espécies de melaleuca. A gente tem uma... Uma quantidade boa de... De plantas medicinais por baixo aqui, né? Aqui a gente tem o vetiver. Então aqui um pezinho de vetiver. A gente tem cavalinha, né? Por aí. A gente tem babosa. Ali que tá secando, né? Que secou ali é a cúrcuma longa. Aqui a gente tem zedoária, né? Então só pra vocês imaginarem quantas plantinhas a gente tem. Num pequeno pedacinho, né? Lá debaixo a gente tem florescendo... Tem a citronela que tô vendo daqui, né? Lá atrás, se vocês olharem aí, ó. O capinho lá, florido, ó. É citronela. A gente tem patioli. Tem espinheira santa, né? Tem... É... Azedoária, cúrcuma azedoária. Tem o bastão de imperador. Que também tá aqui. Dá pra ver lá atrás aí do... As folhas grandes ali, parecendo bananeira, né? É o bastão do imperador. Então a gente tem uma... Uma quantidade boa de plantinhas. Por aqui. Olha que local feio, né? Um local bem arborizado. Tranquilo, cheio de pássaros. Valeu! Espero que você tenha gostado aí de conhecer um pouquinho as plantas. Curte o canal. Siga o canal. Compartilhe com os amigos. As pessoas que gostam de plantas medicinais. Valeu!